Não vai embora Sou tão feliz com você, meu amor Eu sei que tá chegando a hora E minha alma chora de tristeza e de dor Espere até romper a aurora Não vai agora, meu doce amor Não vai embora Não me deixe, por favor Sou tão feliz com você, meu amor Não vai embora Não me deixe, por favor Sou tão feliz com você, meu amor Eu sei que tá chegando a hora E minha alma chora de tristeza e de dor Espere até romper a aurora Não vai agora, meu doce amor Não vai embora Não me deixe, por favor Sou tão feliz com você, meu amor Não vai embora Não me deixe, por favor Sou tão feliz com você, meu amor Sou tão feliz com você, meu amor Sou tão feliz com você, meu amor Sou feliz com você, meu amor Sou feliz com você, meu amor Sou feliz com você, meu amor Eu sei que eu vou me deixar Obrigado.